O senhor falou do Sérgio Moro e o senhor elogiou ele no combate à corrupção. O ex-ministro Sérgio Moro saiu do governo fazendo acusações de que o presidente Jair Bolsonaro teria interferido na Polícia Federal. O povo brasileiro inteiro assistiu a reunião ministerial de 22 de abril, foi liberada pelo Supremo, em que há essas trocas de falas. Na sua opinião, como cidadão, vendo o vídeo e vendo o depoimento do Moro e as falas que ele disse, o senhor acredita que o presidente tentou interferir na Polícia Federal? Ou o senhor acha que o Moro exagerou nas suas denúncias? Em política, a gente tem que tomar muito cuidado, Carla, para não comparar laranja com banana. O que eu disse é que o ministro Sérgio Moro, ele representa no Brasil, com muita propriedade, o combate à corrupção. Então, quando você me perguntou se ele poderia ser um bom candidato a presidente da República, eu disse que ele poderia, porque ele tem, do ponto de vista emblemático, essa imagem que pode lhe ajudar numa campanha presidencial. Em relação à ação do presidente, quanto à Polícia Federal, eu também tenho dificuldade em manifestar, mas volto a dizer, o presidente da República foi eleito. Então, eu tenho dificuldade de entender um pouco aquelas considerações do ministro Moro. Em relação à reunião, o estilo do presidente é aquele. Não me surpreende, não tenho intimidade com ele. O que me surpreende foi a manifestação daqueles ministros, não é? Se eu fosse presidente da República, se eu fosse prefeito, se eu fosse governador, e um colaborador meu se manifestasse daquele jeito, eu punha na sala para fora e estava demitido no diário oficial no mesmo jeito. Uau!